Olá meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje, do jeito que a gente já era acostumado a fazer, né? Muitos dias que a gente não faz um vídeo assim, e eu resolvi fazer pra vocês hoje. Deu saudade de fazer vídeo andando, fazendo uma caminhadinha. Cuide da sua saúde, nesse período de coronavírus, tá? Saúde é essencial. E primeira notícia, tem um estudo, tá? Que já foi liberado pela comunidade científica. E esse estudo diz que exercícios regulares ajudam a prevenir o coronavírus. Então, tô aqui me prevenindo, tá? Deixa eu mostrar o local pra vocês aqui um pouquinho. Tá aqui perto de casa, lugarzinho gostoso. Eu sempre gosto de vir aqui pra poder tá espairando um pouco, né? Pensando um pouco, colocando a cabeça no lugar. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter você aqui, uma honra muito grande. Gente, seguinte, vamos às notícias. Primeira coisa, hoje o pessoal me ligou novamente, né? Aquela novela que parece que não tem fim, da suspensão. Realmente os bancos mostraram que são eles que mandam no Brasil. Realmente os bancos mostraram que não tem o mínimo de boa vontade. E realmente deputados mostraram que eles estão a favor dos bancos e não do povo, tá? Infelizmente, vocês viram o resultado da votação. Eles retiraram lá a suspensão obrigatória, tá? Era o mínimo que eles poderiam fazer. Porque correram pra entregar 1.3 trilhões pros bancos. E tá lá essa situação que parece não ter fim, né? Mas... A gente não pode se calar. A gente não pode deixar quieto. Eu já disse pra vocês, e eu tenho o meu posicionamento, outras pessoas têm posicionamentos diferentes. Mas no meu posicionamento, de quem esteve lá dentro, a 13.28 não passa. É pouco provável da 13.28 passar. Então, qual o caminho que a gente vê agora? O foco é na margem social. É um projeto que tem muita possibilidade de passar. Que tem apoio do setor econômico, micro e pequenas empresas. Porque seria muito dinheiro injetado na economia. É um projeto que já tem apoio. Inclusive, até de empresas grandes. Magazine Luiza apoia. Imagina, um crédito extra vai resolver o problema de muitos aposentados, pensionistas e servidores. E vai movimentar a economia também. Então, se não tiver um grande apoio, é difícil de um projeto passar. Por isso que a gente lançou uma petição, tá? Pedindo apoio, buscando apoio pra essa margem social. Mas o que a margem social tem a ver com suspensão, doutor Sandro? Te explico e explico já. A margem social é uma linha de crédito bem mais barata. Ó, os pássaros cantando. É uma linha de crédito bem mais barata, bem mais viável. E que se ela for liberada, você vai ter uma carência de 120 dias pra pagar. Ela é fomentada pelo governo, tá? É o governo, é o garantidor dessa linha de crédito. Então, por exemplo, eu tenho um consignado. Onde eu pago 200 reais por mês. Saindo a margem social, eu posso quitar o consignado. Se eu não quiser pegar troco, a minha parcela de 200 reais vai cair pra 120 no máximo. E eu vou ganhar 120 dias pra pagar. Ou seja, é a forma de eu conseguir o consignado. Tirando o aposentado, pensionista e servidor do superendividamento. E recuperando a economia brasileira. É um projeto nosso. O Pompeu de Matos já abraçou. E nós criamos uma petição pra encaminhar para o Arthur Lira. Presidente da República. E nós vamos mandar também pro ministro Paulo Guedes. Não se preocupem que a gente tem meios dessa petição chegar até eles. Vocês sabem que a gente tem condição de fazer isso já. Graças a vocês que nos seguem aqui no canal. Então, o que eu peço pra você? Se inscreve aí, tá? E na descrição aqui tem o link pra você assinar a petição. A gente precisa chegar a 10 mil. Estamos quase. Estamos na metade do caminho já. Então, a gente tá fazendo a nossa parte. A gente criou o projeto. A gente entregou pra deputada. Agora é contigo. Então, não adianta a gente nadar, nadar. E vocês não remarem junto com a gente. Isso aqui é uma luta conjunta. Então, a gente precisa trabalhar juntos. Segunda pauta que eu quero falar com vocês, 13º salário. Hoje, algumas pessoas me perguntaram se realmente o pagamento vem em abril. Me parece que teve um vídeo aí que falou que o pagamento vem em abril. Olha, vou ser muito sincero com vocês. Seremos felizes, será bom, se o Ministério da Economia pensar um pouco no povo e pagar pelo menos em maio. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa que esse Ministério da Economia não está tendo, é boa vontade para com você. Aposentado, pensionista. Esse anúncio do 13º, que já foi feito em março. Na verdade, começou em fevereiro. Mas, inventou uma desculpinha esfarrapada e falou que pagava em março. E nós já estamos terminando abril já e nada. O que eu digo pra vocês? Se ele pagar em maio, já fez alguma coisa. Porque, na prática, na verdade, eu não confio mais que esse Ministério da Economia tente ajudar você. A Globo divulgou uma matéria ontem, especificando a importância do 13º para a economia, para o aposentado e para o pensionista também. Não só pra vocês, mas pra economia do Brasil como um todo. Até agora, já se passaram quase uma semana da aprovação do orçamento. E cadê o presidente? E cadê o ministro da economia? Nada. Sequer abriram o bico. Nada. E o povo esperando. E o povo cobrando. Então, assim, gente. Só por um milagre mesmo. Exatamente. Só por um milagre. Saiu um pagamento em abril. Só se Deus iluminar a cabeça do Paulo Guedes e falar. Paulo Guedes. Tem um pouquinho de compaixão. E eu acho complicado. Pessoal. Como eu disse, eu gosto de mostrar as coisas pra vocês. Olha que coisa mais linda ali, ó. Pato ali. Tá? Então, pessoal. É só assim. Só assim. Não tem qualquer possibilidade do pagamento vir para abril. Não tem. Não tem a menor possibilidade do pagamento em abril. Tá? Olha aqui que coisa linda. Ó. Somente em maio. Tá? Isso, se não vier mais uma desculpa esfarrapada do ministro Paulo Guedes. Simples assim. Então, assim. Algumas pessoas questionam. Ah, mas você critica o governo? Quando ele erra, sim. Quando ele faz um pouco caso como esse, eu critico, sim. Agora, coloca aqui no comentário. Você tá satisfeito com a atuação do Paulo Guedes? Você acha que ele tá fazendo a parte dele? Coloca aqui no comentário e fala pra mim. Eu não tô. E olha que eu nem preciso de décimo terceiro adiantado. Mas, é um pouco o caso extremo. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Infelizmente, às vezes, nem sempre é pra trazer notícias boas, né? Mas, nós contamos com você, tá? Ah, não esquece de assinar a petição aí, não. 10 mil assinaturas. Vamos mostrar que a gente tá unido. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo.